Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético direto aqui da cidade de Guarulhos, que é o local em que o Atlético está concentrado. Bora curtir o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal, que tem muita informação do Buracão. Ainda não estou 100% da garganta, mas estou aqui para contar para vocês uma informação que a gente apurou e que vai trazer para vocês, só para vocês entenderem. Estou aqui na concentração do Atlético em Guarulhos, hoje é dia de Corinthians e Atlético, climinha mais de Curitiba aqui, viu? Em Guarulhos, em São Paulo, enfim, tanto é que está ventando, às vezes dá aqui uma balançada no celular, mas vamos lá para eu explicar para vocês que o Atlético planeja para 2024 a contratação de um CEO geral. Calma que a primeira pergunta que vem, né, e todo mundo está falando, mas e o Alexandre Matos, não é CEO? Sim, ele é CEO do clube, mas mais especificamente do departamento de futebol, né? Um CEO que contrata, um CEO que conhece muito o mercado, né? Ele lida mais com esse lado, com esse fator de contratações e de departamento de futebol. A ideia do presidente Marcius Petralha, claro, primeiro vai ter eleição no final do ano, a gente sabe, mas a ideia dele é contratar um CEO, segurar aqui, senão vai voar o celular, geral. Para quê? Para otimizar departamentos, pessoas e situações dentro do clube, não só especificamente CT do Caju, departamento de futebol, vocês sabem, né, que o Atlético ele tem aí uma gama de departamentos envolvendo arena e CT do Caju. A ideia é essa, é trabalhar com peças, esse CEO tendo um conhecimento, fazer uma análise e trabalhar com essas peças dentro do clube para otimizar trabalho, otimizar pessoas e situações dentro do Atlético, que às vezes acontece, né, aqueles ruídos de comunicação, a gente sabe como é que é isso em toda empresa, não só especificamente em futebol e no Atlético e essa é a ideia do clube. Trazer essa pessoa para ser um CEO geral, para cuidar de tudo que se envolve, o clube atlético paranaense, administrativo, departamento de futebol também, né, ele seria uma pessoa acima do Alexandre Matos, que continuaria normalmente o trabalho dele, mas essa é a ideia do presidente Petralha, para justamente potencializar as virtudes que se tem dentro do clube, né, e também fazer aí um trabalho, né, de fortalecimento de departamentos. O Atlético que vem aí, né, se profissionalizando muito nos últimos anos em vários departamentos e essa é a ideia do presidente Petralha, é realmente potencializar as qualidades e virtudes de vários departamentos dentro do clube. Então esse CEO viria para o ano que vem, aliás, alguns nomes, né, o presidente já tem em mente, já iniciou alguns contatos, vamos aguardar para ver quando e como e quem que vai ser contratado para isso, mas é sim a ideia do presidente Petralha. Beleza, gente? Acho que eu consegui explicar bem, né, como é que fica aí essa dinâmica, essa hierarquia, enfim. O Alexandre Matos é CEO do clube, continua trabalhando, fazendo todas as funções que ele já exerce e viria um CEO geral para poder realmente colocar tudo em ordem na casa, assim dá para se dizer. Beleza, galera? Como vocês viram, eu estou aqui, né, em Guarulhos, concentração do Atlético, hoje é dia de Corinthians e Atlético, vocês podem acompanhar todos os detalhes com a gente no canal e também nas nossas redes sociais. Bora curtir o vídeo? Compartilhem, espalhem, ensinem o dialeto, porque se tiver vídeo novo você recebe as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Peço desculpas ainda pela minha garganta que não está 100%, mas eu prometo que ela vai ficar boa o mais breve possível. Valeu, gente, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri